Os médicos estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos, que já receberam os registros provisórios dos conselhos regionais de medicina, começaram a trabalhar nesta semana. E para acompanhar de perto a atuação desses médicos, o ministro Alexandre Padilha esteve em Salvador, numa unidade de saúde que recebeu dois médicos estrangeiros. Esta unidade do programa Saúde da Família em Periperi, na periferia de Salvador, foi reformada recentemente, mas há nove anos não há médicos fixos por aqui. A população, de quase 12 mil pessoas, quando precisava de um médico, tinha de buscar atendimento em outros bairros da capital baiana. Com a chegada de dois médicos estrangeiros pelo programa Mais Médicos para trabalhar aqui, as moradoras têm esperança que tempos melhores virão. Sempre é bom esperar por uma melhora, né? Sempre é bom esperar. O brasileiro nunca pode desistir. Eu espero que agora a gente tenha atendimento, né? Como nós temos problema de pressão, a gente chegava aqui e não tinha atendimento, tinha que ir para outros lugares para fazer exame, principalmente ginecológico, né? A gente não tem aqui nenhum preventivo, a gente conseguia fazer aqui, tinha que fazer fora. Então agora com esses dois médicos a gente ficou mais animada, né? Agora vai melhorar, por fé em Deus, né? Tá bom, obrigado. Por fé em Jesus vai ser bom. Desde terça-feira, o médico português Raul e o angolano Francisco Manuel trabalham na unidade chamada Nova Constituinte. Minhas expectativas é que com a nossa colaboração possamos efetivamente melhorar os padrões básicos, pelo menos os padrões necessários para uma boa vivência do povo brasileiro. Nós temos conhecimento de que algumas pessoas não têm os cuidados básicos de saúde e como toda a gente deve ter esses cuidados, entendemos que podemos ajudar o governo brasileiro a minimizar essas carências no meio da comunidade. O ministro também conheceu o consultório da doutora Helenita, a brasileira do Rio Grande do Norte, que começou a atender em outra unidade baiana do Saúde da Família, em Alto Cruzeiro, no bairro Rio Sena, onde moram cerca de 15 mil pessoas. Eu fico muito feliz de ver colegas médicos brasileiros que às vezes largam um emprego que já estavam num hospital privado, que estavam trabalhando em outras áreas, para vir atender o povo brasileiro que mais precisa. Helenita é especializada em cardiologia. Depois de trabalhar 18 anos no interior do Nordeste, ela não resistiu à chamada do Mais Médicos e aderiu à causa. Eu acho assim que foi uma convocação, né? A nação nos convocou, precisamos de Mais Médicos para o Brasil. Então, eis-me aqui. Em todo o país, 670 profissionais com diplomas estrangeiros de medicina já estão prontos para atuar em 359 municípios, pelo programa Mais Médicos do governo federal. E a partir de outubro, o Ministério da Saúde planeja novas ações para atender as localidades que ainda necessitam de atendimento na atenção básica à saúde. Todo mês nós vamos continuar abrindo as inscrições para os médicos de outros países e parcerias internacionais que nós estamos fazendo. Assistência que chega em boa hora para moradores do interior do país e das periferias das capitais brasileiras. É um orgulho para a gente saber que nós agora vamos ter médicos, vamos ter atendimento aos idosos, vamos ter um curativo, tudo próximo à nossa casa, que era a coisa que mais nós clamávamos. Legenda Adriana Z это anotação E aí E aí E aí Obrigado.